Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora e as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A produção da vacina russa Sputnik V começa na sexta-feira no Brasil, mas todas as doses vão ser exportadas, já que ainda não tem autorização da Anvisa para uso no país. Uma comitiva da União Química viaja hoje à Rússia para validar o processo de fabricação da vacina aqui no Brasil. O laboratório de Brasília da farmacêutica União Química vai começar a produzir a vacina Sputnik, mas todas as doses da vacina russa devem ser enviadas para países da América Latina, como a Argentina e a Bolívia, que já registraram imunizante. No Brasil, a União Química aguarda a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para iniciar os testes da fase 3, quando a vacina é aplicada na população para avaliação da eficácia e de possíveis efeitos colaterais. A farmacêutica pretende ingressar com o pedido de uso emergencial da vacina, tão logo a Anvisa autorize os testes clínicos no país. Uma comitiva da União Química foi à Rússia para avaliar o processo de fabricação da vacina Sputnik V. O diretor de negócios internacionais da farmacêutica brasileira, Rogério Rosso, afirmou que vai ser a primeira vacina contra a Covid-19 a ser totalmente produzida no Brasil, com total transferência de tecnologia para o país. Segundo ele, a previsão é de chegar à produção de 8 milhões de doses por mês, ainda no primeiro semestre. A imunização com a vacina russa também tem que ser feita em duas doses, com um intervalo de 21 dias. E ainda falando de coronavírus, o Ministério da Saúde informou que o Brasil ultrapassou a média de mil mortes por Covid-19 pela primeira vez em cinco meses e nenhum estado registrou queda na média de óbitos. Mais 469 vítimas foram registradas em 24 horas e o Brasil chegou a 203 mil e 100 mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 29 mil 792 novos diagnósticos de um dia para o outro, totalizando mais de 8 milhões e 105 mil casos de coronavírus. A média móvel de mortes em sete dias teve um novo aumento e chegou a 1.012 óbitos por dia. É a primeira vez que o número médio de vítimas supera a marca dos mil desde 22 de agosto de 2020. E a média de casos confirmados no período passou para 53.176 diagnósticos. Com relação à evolução da pandemia por estados, 18 unidades da federação registraram alta. Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Outros nove estados apresentaram estabilidade, com pouca variação no número de mortes. Acre, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco e Santa Catarina. E dessa vez, nenhum estado apontou queda no número de óbitos pela covid-19. Bem preocupante. Olha, e agora uma atualização dos dados do coronavírus no mundo todo. 90 milhões 343 mil pessoas já foram contaminadas. Segundo o levantamento da Universidade John Hopkins, cerca de 1 milhão 936 mil pessoas morreram. O Ministério da Saúde do Japão informou que detectou uma nova variante do coronavírus em quatro pessoas que estiveram no Brasil, no estado do Amazonas. Esses passageiros voltaram ao Japão em 2 de janeiro. Essa variante, identificada pelo Instituto de Doenças Infecciosas do país, é diferente daquelas encontradas no Reino Unido e na África do Sul. O governo do país asiático investiga se as vacinas existentes são eficazes contra essa mutação. E para encerrar essa edição, chega de coronavírus. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Uma professora aposentada de Dourados, no Mato Grosso do Sul, decidiu espalhar cultura. Com um veículo adaptado, que mistura cordel e biblioteca, ela quer levar a literatura dos versos declamados a vários lugares da cidade. Veja na reportagem. Uma paixão que nasceu no coração de menina no Nordeste do Brasil, mas desabrochou em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Essa é a história da professora aposentada Aurineide Alencar, que é poeta, escritora e membro da Academia Douradense de Letras. Uma mulher cheia de ideias criativas. As cantigas de Ninar, que para mim a mãe cantava, eram canções dos poetas que ela sempre decorava. Com isso, rimas e versos, minha mente já guardava. Quando aposentou e perdeu os alunos, a escritora viu que tinha que encontrar um novo público para ler as histórias de cordéis escritas por ela. Um dos projetos da escritora é a Cordelteca Itinerante, que vai funcionar nessa Kombi, que será completamente adaptada para levar a literatura de cordel para as feiras, bairros e escolas de Dourados. O meu primeiro contato que eu pude ter com a escrita foi com sete anos de idade, parece uma coisa bendita. Ouvindo o verso em cordel, lido por minha mãe dita. O meu pai, dia de sábado, costumava ir à feira, sempre trazia um cordel e eu ficava faceira, pois fui aprendendo a ler em forma de brincadeira. A casa, a citoca, a Kombi, tudo é motivo para divulgar os cordéis. Ela tem cinco livros físicos publicados, dois livros virtuais e mais de cem cordéis que são escritos, diagramados e impressos por ela mesma. Eu tenho a impressora e eu que faço todo o trabalho de digitação, impressão, grampear e tudo. Eu junto uma coleção com 50 poemas, 100 poemas e depois que está essa coleção formada, eu faço tipo um livro-ata e mando registrar e depois, a partir daí, eu começo a fazer os cordezinhos. A mais recente obra literária de Aurineide acompanha o novo cenário das aulas online e do uso da tecnologia. O Semeadora de Cordéis é um e-book totalmente virtual. O projeto dela foi aprovado pela Lei Aldir Blanc. Eu que já estava com esses livros praticamente prontos, eu inscrevi com eles, né? Que fui contemplada que, no caso, esse daqui do município, além de eu apresentar esse e-book, eu também ainda vou ministrar uma oficina de literatura de cordel para alunos e professores da rede pública também. Aurineide é a prova de que um sonho pode levar dias, anos ou até décadas. Mas quando se tem fé e perseverança, vira realidade e transforma a vida de muita gente. O jogo de fazer versos, junto com primos e irmãos, nas noites de lua cheia, era a maior diversão, enquanto os pais trabalhavam na desbulha de feijão. É isso aí, bem criativo. E olha, não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Se você quiser rever todas as reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você. E a gente se encontra amanhã, na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais. E a gente se encontra amanhã.